Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony. E no vídeo de hoje vamos compartilhar com vocês um roteiro de 30 dias pela Espanha. Você já sabe, isto é Espanha Total. Bem-vindos ao canal do Espanha Total no YouTube, onde compartilhamos muitas dicas de viagens pela Espanha. E hoje vamos te ajudar a organizar um roteiro de 30 dias percorrendo a Espanha toda. Primeiro vamos ver como distribuir os seus 30 dias. E depois vamos ver no mapa como fazer esses deslocamentos entre as cidades. E fique até o fim do vídeo porque vamos tentar responder a pergunta qual seria a melhor época do ano para completar o roteiro. Lembrando que o canal já conta com propostas de roteiros de 7, 10 e 15 dias pela Espanha. E você vai encontrar links para todos esses vídeos na descrição do presente vídeo. Então, arrume suas malas, pegue suas passagens e vamos para esse roteiro que começa já. Vamos primeiro com a distribuição dos dias. O ponto inicial do roteiro é Madrid. Chegando a Madrid, você vai se deslocar direto a Valência, onde nossa proposta é se hospedar 3 noites. Com 3 noites em Valência, você vai contar com dois dias completos na cidade. O ideal seria que você dedicasse um dia para o Centro Histórico de Valência com lugares como a Loja de la Seda, que é Patrimônio Mundial da Humanidade, e um segundo dia para a incrível Ciudad de las Artes e las Ciências. Essa é, por sinal, a proposta do nosso guia Valência em dois dias, que conta com um roteiro para o Centro Histórico de um dia e um roteiro para conhecer a Ciudad de las Artes e las Ciências de um dia também. E de Valência, você vai se dirigir a Barcelona, onde nossa proposta é de seis noites para contar com cinco dias completos na cidade. E aqui, você vai dedicar a maioria do seu tempo para percorrer a cidade de Barcelona, que conta com muito, muito conteúdo. E, aliás, conte com o nosso guia Barcelona em 15 Roteiros para te ajudar nessa tarefa. E você pode até contar com algum dia para dedicar a um bate-volta. De Barcelona, você vai para Saragossa. Yes! Onde você vai dormir uma noite? Em Saragossa, nossa indicação é que você percorra o Centro Histórico da cidade e conheça também um lugar incrível, que é o Palácio de la Aljaferia, e conte com a ajuda do nosso Saragossa em um dia. A décima primeira noite será em Córdoba, a nossa primeira cidade de Andaluzia. E em Córdoba, você tem muita coisa para ver e vai ser muito mais fácil com o nosso Córdoba em um dia. A seguinte cidade de Andaluzia vai ser Granada, onde você vai dormir três noites, resultando em dois dias completos na cidade. E nesses dois dias completos, você vai visitar a Alhambra, vai visitar o incrível bairro do Albacete e vai percorrer o Centro Histórico de Granada, que é a proposta do nosso Granada em dois dias. E de Granada, você vai se dirigir a Málaga, e a nossa proposta é que você passe duas noites. Você vai visitar o centro da cidade e não deveria deixar de ver o Castilho de Ribral Faro. De Granada a Cádiz, que é uma das outras paixões espanholas da gente. E em Cádiz, você vai dormir uma noite e se quiser aproveite nosso Cádiz em um dia para que o seu aproveitamento dessa maravilhosa cidade seja perfeito. E de Cádiz, você irá a Sevilha, onde passará três noites dedicando dois dias completos à cidade. Você tem um montão de coisas para ver e vai ficar mais fácil com o nosso Sevilha em dois dias. E agora trocamos Andaluzia pela Castela, porque vamos ir de Sevilha até Salamanca. De Salamanca, você vai para Ávila, passando uma noite em Ávila. E em seguida, a Segóvia, passando também uma noite em Segóvia. E aqui no canal, contamos com vídeos bastante detalhados sobre Salamanca, Ávila e Segóvia. E os últimos dias da estadia vão estar dedicados à Madrid. Você pode percorrer a cidade de Madrid com a ajuda do nosso Madrid Novo Roteiro, se quiser. E você deveria reservar um dia para fazer um bate-volta até a incrível Toledo. Toledo, que conta com vídeos no canal e também conta com o nosso Toledo em um dia. Bem, e aqui chegamos no trigésimo dia, que é o dia triste de arrumar as malas e voltar para casa. Vamos ver agora como viajar entre os pontos do roteiro, como deveriam ser feitos os deslocamentos. E vamos usar dois tipos de transporte diferentes. Por um lado, o ônibus e por outro lado, o trem. Bem, na maioria dos casos, o trem bala. E aqui é o momento de indicar o vídeo, onde te contamos tudo o que você precisa saber sobre o trem bala na Espanha. Então, comecemos. Você vai chegar em Madrid, provavelmente de avião, e vai pegar um trem bala para Valência. O trem bala parte da estação de Atocha. De Valência para Barcelona, você pode ir tanto de ônibus como de trem. Só que ainda não conta com linha de trem bala entre Valência e Barcelona. De Barcelona para Saragossa, a nossa indicação é o trem bala, que é parte da estação de Sanz, em Barcelona. De Saragossa a Córdoba, você vai encontrar um trem bala que nem passa por Madrid. Vai direto Saragossa-Córdoba. Depois de Córdoba para Granada, você pode ir ou de trem bala ou de ônibus. O tempo do trem bala não é muito competitivo, porque ele anda muito lento no trecho final, antes de chegar em Granada. De Granada a Málaga, você pode ir tanto de trem bala como de ônibus. De Málaga para Cádiz, você vai ir de ônibus, porque não existe um trem direto. E de Cádiz a Sevilha, você tem três opções. Pode ir de ônibus, com o trem bala ou com um trem convencional. De Sevilha a Salamanca, você vai ir de trem bala e, necessariamente, vai ter que trocar de trem em Madrid e de estação também, porque o trem vindo de Sevilha chega em Atocha e o trem para Salamanca parte da estação de Chamartim. De Salamanca a Ávila, você tanto vai poder utilizar o trem convencional como ônibus. E de Ávila para Segovia, você vai ter que ir de ônibus. E de Segovia a Madrid, você pode utilizar tanto ônibus como trem bala. E a mesma coisa para bater volta até Toledo, que pode ser feito ou de trem bala ou de ônibus. E ao longo do vídeo, mencionamos a nossa coleção de 11 guias de cidades turísticas da Espanha. São um acompanhamento perfeito para os seus percursos nas cidades espanholas. E resolvem aquele problema crucial, como aproveitar seu tempo ao máximo e não perder nenhuma atração nas cidades que você vai visitar. E antes de finalizar o vídeo, vamos tentar responder aquela pergunta de qual seria a melhor época do ano para completar esse roteiro de 30 dias. 30 dias são muitos dias, é bom escolher bem a época do ano. O roteiro poderia ser completado em qualquer época do ano, mas por conta do calor extremo na Andalucía, a nossa orientação é que você risque do calendário os meses de julho e agosto. Não faça em julho e agosto. E por conta do tempo e das horas de luz, há dois momentos perfeitos para você fazer esse roteiro. Seria entre os meses de maio e junho e setembro e outubro. Então, voltamos a insistir, como são muitos dias no país, vale a pena escolher muito bem a época do ano para esse roteiro. E aqui chegamos no final do vídeo e esperamos que você tenha gostado da nossa proposta de roteiro de 30 dias pela Espanha. E você já sabe, a caixa de comentários está aberta para suas dúvidas e para os seus comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um like para a gente. Agradecemos muito esses likes. Compartilhe o vídeo com seus amigos e amigas. E quem sabe se a gente não se vê percorrendo a Espanha num futuro não muito distante. Hasta pronto! Hasta el próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de